Olá, meu nome é Roberta Poça, sou graduanda da Unigran Rio e hoje eu vim apresentar o presente estudo sobre o perfil da abundância da ave fauna na Baixada de Aquarepaguá, Rio de Janeiro. Estudo esse que foi composto por alunos da Unigran Rio, alunos da Universidade Castelo Branco, coordenado pelo professor Rodrigo Guerra. O presente estudo foi desenvolvido na Baixada de Aquarepaguá, mais precisamente nesses pontos localizados aqui no mapa, Parque Natural Municipal Chico Mendes e Clube dos Empregados da Piltrobras e CEP, e em torno das margens da Lagoa do Marapendi. A Baixada de Aquarepaguá é uma região geomorfológica situada entre o Parque Estadual da Pedra Branca, Parque Nacional de Tijuca e o Oceano Atlântico. Ambas as áreas de pesquisa estão situadas no complexo lagunar de Aquarepaguá, onde é presente o ecossistema de Restinga, no qual, infelizmente, ano a ano vem sofrendo degradação e colhimento do seu território, apresentando uma taxa de 80% da área antropizada. A Restinga é um ecossistema pertencente ao bioma da Luta Atlântica, característica da Litoral Brasileira. Esse tipo de ecossistema é uma planície formada de sedimentos quartenários. Aí eu vim apresentar essas duas imagens, que é a do Parque Natural Municipal de Póstico Mendes, para vocês terem a noção mais ou menos de como é a região, e a gente percebe que a flora está adaptada a esse sol aeronoso e a água salgada, sendo bem diversificada, já que o ecossistema de Restinga vai de Campujalos a moitas de arbustos e matas fechadas de até 20 metros de altura, sem contar a presença de breves com dessa vegetação aquática. A gente consegue perceber essas fotos, na primeira foto a gente consegue ver alguns arbustos não tão altos, já na segunda, caso não tivesse essa trilha aqui para passagem, essa mata aqui seria bem fechada, seria bem legal. E esse tipo de ecossistema, ele é propício para ocorrência de répteis e aves. No Brasil, há um registro de 1.919 espécies de aves. A Mata Plântica é detentora de uma das maiores diversidades de aves fauna no mundo, então fazer estudo nessa região é muito gratificante. O objetivo do estudo é diagnosticar a abundância relativa da ave fauna presente em parte do complexo da Baixada de Aguaipaguá, mais precisamente no Clube Desempregada Petrobras, na margem da Lagoa do Marapendi e no Parque Natural Municipal de Comendres. O levantamento foi feito através de observações visuais e auditivas para facilitar a identificação das aves. Foi utilizado binóculos, guia de campo e câmera fotográfica para as aves que apareciam no campo de visão, o que é um pouco difícil. A maioria delas não aparece no campo de visão. Elas vocalizam bastante, então a identificação é feita pela vocalização, que é bem distinta uma da outra, e quando não é distinta, é sempre bom ter um gravador para fazer esse tipo de identificação. As campanhas foram realizadas entre abril e agosto de 2014 para o CEP, nos meses de abril e agosto de 2014, e entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020 para o Parque Natural Municipal de Comendres. O método utilizado foi muito sem desfrequência das listas de Maquinão. Maquinão foi um ornitólogo inglês que desenvolveu esse método, visando facilitar o levantamento de a fauna de uma região, na qual listas são elaboradas com algumas jagrinhas, e após isso calculando-se o EPL médio para cada espécie que apareceu nas listas. Bom, essas listas são feitas da seguinte forma. É listado dez espécies distintas que foram identificadas, e somente quando a gente identifica a décima a gente pode passar para uma próxima lista. Então, num dia de campanha, normalmente, é feito em média umas 15, 20 listas por aí. Também foi utilizado o teste T para averiguar possíveis diferenças entre o EPL médio de CEP 2014, do Parque Natural Municipal de Comendres 2014 e Parque Natural Municipal de Comendres 2019 e 2020. No total foram identificados 144 espécies, sendo 77 espécies para o século 2014, 116 espécies para o Parque Natural Municipal de Comendres 2014 e 73 espécies para o Parque Natural Municipal de Comendres 2019 e 2020, distribuídas em 19 ordens e 43 famílias. A família que apresentou a maior riqueza de espécies identificadas foi a família Tiranide, com 20 espécies, em segundo lugar a família Talpide, com 17 espécies, e em terceiro lugar a família Ardeide. Abaixo a gente tem duas fotos autorais do Lucas Pinheiro, que foi um dos contribuidores para esse trabalho, para esse estudo. Na primeira imagem temos a fluvícula Negeta, de uvinha, que é uma representante da família Tiranide, e ao lado a gente tem a Tagara Sayaca, que é um sonhar cinzento, que é um representante da família Talpide. O resultado dessa tabela são as 10 espécies com maiores EPLs médios totais. Então foi juntar todas as listas, tanto do CEP de 2014, quanto do Parque Natural Municipal do Chico Médio de 2014, do Parque Natural Municipal do Chico Médio de 2019 e 2020. E as 10 espécies que ficaram lá, como as primeiras, foram essas. Em primeiro lugar, Pitangos Sulfuratos, Ventivi. Em segundo lugar, Troglodites Músculos, Curruíra, Clubica Minjeta, Biuvinha, Cereba Paviola, Cagacevo, Pigo Coliquelidon, Cineolouca. Andorinha Pequena de Casa, Fregata Magnificente, Cesarão, Catorgenas Picasura, Asa Branca, Tangara Sanhaca, Sanhaço Cinzento, Tangara Palmaro, Sanhaço do Coqueiro, Colubina Talpacote. A gente tem até uma fotinha aqui do lado do Lucas Pinheiro, que é a rolinha. Então, todas essas espécies, não sei onde vocês moram, mas eu moro aqui no Rio de Janeiro. E eu consigo ver elas normalmente na minha casa para o meu trabalho. Eu consigo ver praticamente todas elas. Não no mesmo dia, claro, mas consigo vê-las. Aí, na tabela, a gente tem o FL Médio e o FL Máximo e o FL Mínimo. O FL Máximo e o FL Mínimo é a quantidade de vezes que ela apareceu em um dia de campanha. Então, o Máximo, ela apareceu, o Bente V, por exemplo, apareceu em 100% das listas. Então, em todas as listas, o pitango sufurado estava listado. E o mínimo que ele apareceu foi em 42,9% das listas em um dia de campanha. O FL Médio, aqui, normalmente é feito assim que termina o dia de campanha. Que a gente faz um índice de frequência nas listas. Que é igual ao número de vezes que a espécie foi registrada. Dividido pelo número do lado das listas de maquinão. E aqui, esse númerozinho, o pitango sufurado, 81,2. É o FL Médio dele. Mais ou menos 14,4% do giro padrão. Ao se analisar separadamente o CEP e o Parque Natural Municipal Chico Mendes. Tanto para 2014, quanto para 2019 e 2020. As únicas espécies que são sempre entre os dez maiores FL Médios. São o pitango sufurado, 20B. Trolodites e músculos, corruíra. Fluvil coningeta, viuvinha. E fregata magnicense, tesourão. A gente tem até uma imagem aqui do pitango sufurado. Que, para mim, foi a foto mais bonita. Acho que o Lucas Pinheiro fez. Foi bem legal. E o teste T. Não apontou diferença estatística entre os perfis de abundância das espécies. Através de 12 FL Médio. Entre CEP e 2014. Parque Natural Municipal Chico Mendes 2014. E Parque Natural Municipal Chico Mendes 2019 e 2020. Conclui-se que as espécies de aves mais abundantes. São praticamente as mesmas para os ecossistemas estudados. E entre os cinco anos para o Parque Natural Municipal Chico Mendes. Então, já que não houve alteração de espécies de aves mais abundantes. No período de cinco anos para o Chico Mendes. Quer dizer que o perfil da abundância da região. Se manteve praticamente o mesmo. Levando a crer que a Unidade de Conservação. Nosso programa de alterações. Então, isso é ótimo. Isso é muito bom. Sendo as espécies mais abundantes. Exemplos claros de espécies não-antrópicas. Foi o que foi para vocês lá naquela tabela. A maioria daquelas espécies ali. Eu consigo ver no meu dia a dia. Então, elas estão presentes na cidade. O que são espécies não-antrópicas? São espécies que formam uma relação de comensalismo. Estabelecido entre espécies animais e vegetais. Que se instalam em povoamento humano. Procura de comida, abrigo, água. E elas conseguem conviver com o barulho. Com as pessoas. E são espécies não-antrópicas. Foi isso. Muito obrigada por estar assistindo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.